Jurei Internacional, o melhor lugar pra mim. Jurei Internacional, mas pode chamar de Jurei. O comércio vai até as 5 da tarde, né, ô Dani Secom? E tem muita gente ainda buscando o presente de Natal. Daniela Secom, uma ótima tarde de sexta-feira. A informação ao vivo é contigo. Oi Zanotto, boa tarde. Boa tarde a você que tá em casa. Pois é, como de costume, véspera de Natal e o centro tá como? Fervendo. Muita gente aqui no centro de Florianópolis buscando aquele presente de última hora, buscando promoções, querendo comprar aquela lembrança pra celebrar esse Natal. Que é o Natal de Reencontros, né, depois do ano difícil que tivemos neste e também no ano de 2020. Um Natal aí de Reencontros. Então, muita gente mesmo aqui no centro, meio-dia, muita gente procurando presentes, procurando aquela lembrança. Lembrando que o comércio, que tava operando até ontem, até as 22 horas, hoje fica aberto até as 5 da tarde, aqui no centro da capital. E amanhã é importante ficar atento porque vai estar fechado. O mercado público e todo o centro aqui na região central da capital não vão funcionar o comércio. Já shoppings, tem aí os horários definidos de acordo com cada unidade. A gente pode observar que tem bastante policiamento também por aqui, não só a Guarda Municipal, mas também a Polícia Militar fazendo todo o controle desse fluxo bastante intenso aqui no centro de Florianópolis. Daqui a pouco, Zanotto, eu volto com mais informações dessa véspera de Natal, que promete muitas compras, muita promoção e também muita alegria pra comemorar o Natal amanhã. Volto com você.